14, 15, 13, 13, 18 Eita, 1, 2, 3, 4 Tá gravado, hein? Ah, levou uma caneta no bacia Você filmou a canetinha lá? Não vale o que ele pegou É um presente, porra É um aniversário dele hoje Não ganhou nem um presente aí Cê tive que dar a sua oportunidade para ele